Alguém está para segurar, Sam! Eu trabalho aqui há 15 anos. Eu nunca vi nada como isso. Olha, aconteceu só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! Estão atrás de você. A gente se ama. Pronto, tá aí, Teddy. A gente se ama e já faz muito tempo. Eu achava que era meu melhor amigo. E você aí trançando com minha irmãzinha pelas minhas costas. Você devia estar feliz por nós. Vou cuidar dela de dentro. Você vai ver. Vai para a puta que te pariu! E aí O que é que está fora daqui? Tchau, tchau.